Hey, censuradas! Estão animadas com os vídeos todo dia? Bom, então vamos começar essa semana com mais um tema imperdível. Na sexta-feira eu trouxe pra vocês filmes LGBTs deste mês. Então, nada mais justo do que trazer agora as estreias de séries LGBTs de abril, né? A propósito, me conta aqui nos comentários. Você prefere filme ou série? Assim eu posso saber mais um pouco do seu gosto e trazer conteúdos que tenham mais a sua cara. Bom, agora vamos para as dicas de hoje? A primeira série do dia já vai estrear agora na quarta-feira, dia 7 de abril. Se trata do mais novo sitcom familiar do ano. Que pela primeira vez vai trazer às telinhas uma família composta por pessoas de diferentes situações econômicas. Desde o privilegiado, passando pela classe média, até aqueles que estão no nível da pobreza. Essa comédia se chama Home Economics e é baseada na vida de seu co-criador, o Michael Colton. Ela acompanha o dia-a-dia de três irmãos adultos, Tom, Sarah e Connor. Eles estão passando por momentos diferentes nas suas vidas e precisam contar apenas uns com os outros. Enquanto Connor e sua esposa Mariana já possuem estabilidade financeira, Sarah e a sua esposa Denise estão apenas sobrevivendo em seu pequeno apartamento. Já Tom é quem está na pior situação financeira. Ele simplesmente não tem condições de se manter sozinho, mas se recusa a falar sobre isso com seus irmãos e a pedir empréstimos a eles. Mesmo que seja uma família com bastante cumplicidade. Home Economics vai ao ar na ABC e promete muitos momentos de descontração e divertimento para o público. Além de iniciar, de forma leve e fluida, uma conversa a nível nacional sobre a desigualdade de renda. Você está gostando desse vídeo? Então aproveita para já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Afinal, de onde saíram essas dicas de hoje, tem muito mais para trazer para vocês. Inclusive, se você ainda não sabe, agora no mês de abril eu estou trazendo vídeos todos os dias, de segunda a sexta, para todo mundo que foi inscrito aqui no canal. E aos sábados, exclusivamente para quem também faz parte do meu clube Censuradas. A propósito, você também está super convidado a fazer parte dele. É só você clicar no botão que tem escrito Seja Membro aqui embaixo e escolher a opção que você mais gostar, tá bom? Te espero por lá. Mas agora vamos para a próxima dica, porque o vídeo ainda não acabou por aqui não, viu? A série da Vez já será lançada agora neste domingo, dia 11 de abril, na HBO e HBO Max. Ela é ideal para quem curte histórias de fantasia com mulheres como protagonistas. E não é só isso. Ela também é uma ótima opção para quem curte séries de época. Este drama de ação se passa durante os últimos anos de reinado da Rainha Vitória, em Londres. Quando a cidade é sacudida por um grupo de pessoas conhecido como Os Tocados, que em sua maioria são mulheres que começaram a manifestar habilidades incomuns, especiais. Algumas dessas pessoas são inofensivas e até mesmo encantadoras. Porém, outras desenvolvem habilidades sinistras. As líderes deste grupo são as melhores amigas. Amalia True, uma viúva misteriosa. E Penance Adair, uma jovem e brilhante inventora. Ambas buscam proteger e abrigar os Tocados. E para isso, elas terão que enfrentar as forças brutais que estão determinadas a aniquilar a sua espécie. Os Tocados têm ainda uma missão que pode mudar o mundo. Esta série se chama The Nevers e tem um personagem pansexual confirmado chamado Hugo Swan. Porém, ainda não sabemos se terá personagens LGBTs mulheres. Mas esperamos que sim, né? E que estejam entre as protagonistas. The Nevers terá sua primeira temporada dividida em duas partes. A primeira será exibida agora, neste mês, com seis episódios. E a segunda ainda não tem uma data confirmada. Vamos censuradas! Essas foram as dicas de estreias de séries agora de abril deste ano. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual das duas que é mais a sua cara. E que você escolheria para assistir primeiro, ok? Assim eu posso entender melhor o seu gosto. Por hoje eu fico por aqui, mas não esquece que amanhã tem mais, né? Afinal, estamos nos censuradas todo dia. Agora, para me acompanhar mais de pertinho, é só me seguir lá no Instagram. É isso, um beijo e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho